Oi galera do canal, somos pecuaristas, estou com o cabelo meio desmantelado aqui Vamos começar mais um vídeo aqui da feira de ovelha aqui de cabra Capoeira do Pernambuco, grande abraço aí a cada um de vocês E é isso aí pessoal, vamos começar mais uma feira de ovelha, de cabra, de boi, de tudo De vaca, é todas as sexta-feira, das 4h30 da manhã às 11h30, 12h pessoal, tá certo? Então é isso aí, vamos começar a pesquisa de preço aqui Aqui pessoal, se coxa aqui ó, se coxa o grandão aqui, vou primeiro aí ó O menino trouxe hoje para vender aqui na feira aí ó Show de bola, 270 Cabo quantos animais aqui, mais ou menos? 35 a 40 É isso aí pessoal Olha a cabrinha aqui ó, com 12 bolsinhas aqui ó Tá pedindo quanto na cabrinha? 350 com 12 bolsinhas aí ó Olha a ovelhinha, esse carneiro aqui é filho de alveio não? Tá pedindo quanto nos dois? 420, olha Um burreco bom Um ver dá-se dá quantos quilos mais ou menos né? Em 20 quilos sobrando né? Sobrando né? Sobrando Olha aí ó, uma boa Toda vez que no gole dá mais de 10 O burreco não quer mais de 10 Aí ó, grande aí Olha pessoal, mais uma pedaça aqui Tá pedindo quanto nela? 350 350 Esse daqui tá pedindo quanto nele? 200 200 né? Olha ó, que graça aí pessoal Ela é com burreco essa daí Olha, com burreco aqui pessoal Burreco é dela aqui ó Essa daqui ó Esse burreco preto é dela E é isso aí Vamos continuar aqui a pesquisa de peixe Aí ó pessoal Aqui mais a criação aqui do rapaz aqui Umas cabras É a partir de quanto aqui são os cabras? É a partir de quanto? A partir de 140 A partir de 140 Olha aí As cabras Jeitososinha aí É isso aí Olha aqui pessoal Aqui mais a criação aqui do rapaz aqui Tá pedindo quanto na ovelhinha? 200 na branca 200 na branca Parida aí com burreguinha E essa preta? 160 160 Tá buchudo ela não, não? Tá buchudo Tá buchudo aí ó É isso aí Olha aí aqui pessoal Mais a criação aqui do rapaz aqui ó Olha aí ó Criação boa aí ó A cabrinha aqui ó A cabra de leite tá aqui ó É a partir de quanto aqui são os criação? É a partir de quanto são os criação? Então foi o menino que comprou Aí foi né? Ele comprou por quanto tudo? 410 Ah O tudinho aqui? Os 4 Ah 410 Foi bom não foi? Foi um preço bom viu? Olha aí ó Olha aí pessoal A cabra de leite tá aqui ó 450 Ela tá dando leite ainda não é? Ela tá mojada né? Tá mojada né? Olha aí ó Tô de bola aí 450 real Olha aí pessoal aqui ó Uma criação aqui ó Tá pedindo quanto potência? Nos 3 400 nos 3 Olha aí ó Obrigadão viu? Tudo de bom aí Olha aí pessoal Uma criação aqui ó Bastante criação aqui de ovelha, carneiro, bode Olha aqui pessoal Uma criação do menino aqui Olha ovelhinha parida aí ó Tá pedindo quanto nela? 300 300 Mas tem preço ainda né? Ainda caiu uma coisinha aí ó Olha o bode do rapaz aí Tá pedindo quanto nos bode? 270 270 O bode encapado aí ó A 135 Olha aqui pessoal As criação do rapaz aqui ó Os carneirão bons aí ó É a partir de quanto seus carneiros? A partir de 300 Olha aí ó Que bom primeiro aí ó Aqui pessoal também Também do bode aqui ó É isso aí Vamos Continuar aqui a pesquisa de preço Aqui na feira de capoeira Aqui em Anambuco E vamos do bode Aí aqui pessoal Aqui ó Mais uma criação aqui ó Tem bode Tem um V aqui ó A partir de 100 reais aqui ó A partir de 100 reais aí ó Olha aí ó Olha Pode ser essas cabras ali? 800 800 né? Olha aí ó Os cabras bonitas aí Estão buchos dela? Estão não né? Mas olha aí pessoal Os cabras Bonitão aí Gorda viu? Aí ó E é isso aí pessoal Vamos continuar aqui Mais uma pesquisa de preço aqui Quero mandar um abraço Para meus amigos Eduard Grécia Está aqui Topar dele E a Todo mundo aí né? A galera que está curtindo aí Está se inscrevendo Vendo abraçar A cada um de vocês E obrigado por Por o apoio Que vocês estão dando aí A minha aí De assistir aí os vídeos Se inscrever Assistir os anúncios Dar o like Certo? Aqueles que eu não agradar Só peço desculpas aí Certo? E vou tentar fazer melhor Para que vocês gostem Olha aqui pessoal É isso aí É isso aí pessoal Aqui pessoal Aqui ó A excreação aqui O cidadão não está Viu? Mas a cabra aí ó Cabrinha parida de leite Tem como informar o preço Pessoal Porque o dono não está Não sabe? As cabras são bonitas aí Cor de bola aí Vem que legal aí ó A excreação Então a cabra aí Então a cabra aí ó Tem gente aí Viu? Olha aí pessoal Marrom a cabra Aqui ó Cabra leiteira aí ó Arrumada Viu? Mas tem como informar o preço Também eu dou onde não estava Viu? É boa Ó Carneiro aqui ó Descriação aqui ó Vamos continuar aqui A pesquisa de preço aqui Isso aqui não tem como informar Porque o pessoal não está né O pessoal compra e sai Mas mesmo assim Eu quero filmar E mostrar pra vocês que É Que a filha é boa Certo? Aqui pessoal As ovelhas dopa Aqui ó Aí ó Bonita aí ó Tudo bonitona aí Tudo Tudo gordo aqui ó Tem uma paredazinha pessoal Aqui ó Olha aí ó Ele está negociando aqui pessoal Viu? Informar aqui Aí aqui pessoal A partir de 550 reais aí ó Ela tá dando Quanto litro de leite mais ou menos 2 litros Cabinha boa aí Olha aqui pessoal Achei aqui ó O dono do Das criação E olha aí ó 4 litros pessoal Olha cada uma Tá dando ó Paredazinha aí Vamos tá Negociando aí ó Mostrar o leite dela aí ó E é isso aí ó 4 4 borregas aí ó Aí pessoal aqui ó Tá pedindo Um tudinho aqui ó 1.200 reais 600 reais cada um Olha aqui pessoal Aqui ó Descrição aqui do menino aqui ó Viu? Através do canaço Mão pecuarista E olha aí No curral de Seu Manoel Severo aí ó Seu Zé Severo aí ó É a partir de quanto aqui? A partir de 100 reais aí ó Descrição aqui ó Através do canaço Mão pecuarista E esse carneiro Esse carneiro aqui Tá pedindo quanto nele? 400 Olha aí ó Bora! Aí aqui pessoal Aqui ó Descrição aqui ó Hoje tem muita criação O movimento tá bom Muita gente aí Tudo bom? Tá pedindo quanto Nessa Descabra aqui? Nessa daqui? 350 Ela tá dando Quanto litro de leite? Mais ou menos? É 2 litros bem cedo 2 litros bem cedo 3 litros Durante o dia né? Olha aí ó Cabrinha aí boa Ela só Ela tá sorteira é? É Sorteira Quero mandar um abraço aqui pra Meu amigo Gilvan aqui de Caeté viu É isso aí pessoal É isso aí Essa Zaque É dele né? Pronto Apostar beleza Aí aqui pessoal A média de preço A média de preço de bode Ele vivo Certo? É de De 3 a 14 E Carneiro Oveia É de 11 a 12 reais Tá certo? E eu vou finalizando o vídeo por aqui Quero mandar um abraço aí A cada um de vocês Viu? Que Deus abençoe a vocês aí Tudo de bom E esse é o vídeo de hoje Da Feira de Ovelhas Aqui de Capoeira Pernambuco Esse aqui é o movimento Aqui pessoal Da Feira de Ovelha Aqui ó Feira de Ovelha de Porco E é isso aí Valeu